Dando continuidade ao nosso curso de circuitos elétricos em corrente contínua com fontes controladas, também chamadas de fontes dependentes, temos hoje a aula de teorema da superposição. O teorema da superposição diz o seguinte, o somatório dos efeitos individuais de cada uma das fontes é igual ao efeito de todas as fontes operando simultaneamente no circuito, ou seja, podemos tratar cada fonte separadamente e depois fazer a soma dos efeitos é a mesma coisa de ter todas elas funcionando de forma simultânea, mas o teorema da superposição diz que as fontes que podem ser tratadas separadamente são as fontes independentes, ou seja, as fontes controladas ou fontes dependentes, que aqui estamos estudando nesse curso, elas não podem ser tratadas de formas separadas, elas devem continuar no circuito quando se faz a análise utilizando o teorema da superposição. Vamos ver isso aqui de forma prática resolvendo a questão, vamos resolver uma questão agora no qual você vai perceber como tratar o teorema da superposição quando há fontes controladas no circuito. Vamos lá! Para tratarmos o teorema da superposição, veremos ele diretamente aplicado num problema, um problema que é resumido aqui num circuito que vamos solucionar. A primeira coisa que faremos é identificar aqui a fonte controlada, afinal de contas o nosso curso se diferencia em relação ao curso que já temos no canal de circuitos elétricos em corrente contínua pelo fato de que nesse curso especificamente nós tratamos com fonte controlada, nesse caso uma fonte de tensão controlada pela corrente Ix, a corrente X está aqui indicada. Temos aqui duas fontes independentes, uma de tensão, outra de corrente e é pedida corrente I0 aqui nesse ramo do circuito, indo da direita para a esquerda. Agora vem um porém, como solucionarmos isso aqui? Você pode conhecer técnicas para solucionar, mas estamos com foco na aula de hoje, que é o teorema da superposição. Então, o que é o que eu farei? Eu solucionarei esse problema encontrando uma parcela da corrente I0 quando o circuito tiver apenas a fonte de corrente funcionando e a fonte de tensão desligada e depois encontrarei a segunda parcela da corrente I0 quando tiver a fonte de tensão funcionando e a fonte de corrente desligada. O que é desligar uma fonte de tensão? É curto-circuitá-la. O que é desligar uma fonte de corrente é abrir o circuito. Então, faremos isso. Então, vamos para deixar mais didático desenhar outros dois circuitos que são esse e esse. Melhorar aqui o zoom. Pronto. Esse circuito aqui, à esquerda, abaixo, é o circuito cuja fonte de tensão foi curto-circuitada. Aqui é a fonte de tensão original e aqui ela foi desligada, curto-circuitada. E aqui eu tenho o outro circuito no qual a fonte de corrente foi desligada, ou seja, o circuito foi aberto. A fonte de tensão continua sendo operacional. Ou seja, esse circuito original é igual à soma desses dois. A soma, obviamente, não é soma dos dois circuitos, mas a soma dos efeitos deles. Por isso, eu chamei aqui de I1 e aqui de I2. O valor de I0 que estamos atrás vai ser a soma desses IOs, 1 e 2. Vamos solucionar primeiro o circuito que está aqui, à esquerda e abaixo. Vamos solucionar esse, depois o outro e fazer a soma. Vamos aproveitar e vamos utilizar o método das tensões, método de análise de malha, desculpe, método de análise de malha. Aqui eu vou chamar a corrente de, deixa eu ver aqui, chama essa primeira de I1, essa segunda aqui de I2, essa aqui de I3. Aqui vem um porém. De cara, essa resistência não tem nenhuma serventia no circuito, afinal de contas, existe nos seus terminais um curto circuito. Portanto, eu posso apagar essa resistência porque nenhuma corrente vai circular por ela. Apagada a resistência, eu tenho, então, três malhas. Vou escrever as equações das três malhas e montar o sistema de equações para que a gente compreenda como, no final, encontrar a resposta. Primeiro, eu vou para o circuito, esse circuito, para a corrente da malha 1. Aqui, então, eu tenho, vou botar aqui assim que a gente consegue ver tudo. Malha 1. Então, menos 2Ix, afinal de contas, é uma fonte de tensão circulando da direita para a esquerda. Eu passo pelo terminal menos. Então, essa queda de tensão vale menos 2Ix. Mais essa resistência de 1 Ohm. e 1 menos 2I1 menos 2I1 menos 2I1, que é igual a zero. Vou organizar isso aqui. Afinal de contas, Ix tem que ser escrita em função das correntes que a gente colocou, as correntes I1, I2 e I3. Ix está aqui descendo. Então, quem é Ix é a corrente I3 menos a corrente I2. É I3. E essa corrente aqui, I2, que sobe. Então, aqui é só botar essa seta mais explícita. Vai ser menos, opa, desculpe, vai ser I3 menos I2. E aqui segue. Eu tenho I1 menos I2 daqui, que é igual a zero. Só organizar isso melhor. Aqui eu tenho, então, I1 menos 2 vezes menos I2 vai dar 2I2 menos I2 vai dar, portanto, mais 1I2. E aqui eu tenho menos... menos 2 vezes I3. Então, menos 2I3, que é igual a zero. Essa equação eu vou chamar de equação 1. Vou para a malha 2. Vou começar pela corrente... Pela corrente, não. Pela resistência de 1 Ohm. Então, vai ser 1 Ohm vezes I2 menos I1. 1 Ohm vezes I2 menos I1. Agora, vou continuar na malha. Chego aqui, I2 menos I3, vezes a resistência também de 1 Ohm. Aqui vai ser 1 Ohm. I2 menos I3, que é igual a zero. Faço aqui a organização. Aqui eu tenho menos I1, apenas esse. Aqui eu tenho I2, e aqui I2 somo, fica mais 2I2. Porque esse 1 está bem ruim. E, finalmente, o I3, eu tenho apenas o menos I3. Menos I3, que é igual a zero. Essa é a segunda equação. Finalmente, a equação da malha 3. I3 é igual a 10A. Essa ficou fácil. Essa aqui a gente já encontrou de cara a resposta. I3 é igual a 10A. Basta você solucionar esse sistema. Aqui você pode escrevê-lo matricialmente, as três equações. Ou fazer a substituição de I3 nos valores adequados. E depois você encontra I1 e I2. Não vamos gastar nosso tempo resolvendo esse sistema. Lembre-se que temos aqui no canal aulas no qual tratamos de solução de sistemas lineares. Tanto por métodos convencionais, que você viu desde o ensino médio, como a regra de Kramer, que usa um pouco de análise matricial. É importante também que você esteja apto a solucionar um sistema como esse, empregando algum software, tipo MATLAB, Octave, ou algum outro de sua preferência. Até mesmo o software da sua calculadora. Ou do seu celular, caso você faça uso de forma adequada para resolver as questões e não para gastar seu tempo vendo outras coisas. Vamos terminar aqui a questão. A resposta, portanto, será I1 igual a 10, I2 igual a 10, I3, que foi o primeiro que encontramos, igual a 10. Todos 10 amperes. Mas não estamos atrás das três correntes. Nós estamos atrás da corrente I01, que circula aqui da direita para a esquerda nesse ramo. I01 vai ser I2 menos I1. Então, estamos atrás de I01, que vale I2 menos I1, que vale 10 menos 10, que é igual a 0 amperes. Pronto. I01 tem esse valor. Vamos agora para o segundo circuito. A soma agora dos efeitos. Eu tenho que encontrar o efeito da fonte de tensão quando a fonte de corrente estiver desligada. Note que, em nenhum dos dois casos, eu desliguei a fonte controlada. As fontes controladas do circuito se mantêm, já que elas dependem de outras posições do circuito. Você não pode, portanto, desligá-las. Não teria como. Você teria que desligar, na verdade, o outro trecho do circuito. Aqui, então, eu vou chamar essa aqui de I4. Vou chamar essa aqui de I5 e essa aqui de I6. Troquei os sentidos em relação ao caso anterior, só para a gente diversificar. Então, vamos encontrar os valores de I4, I5 e I6. Não preciso encontrar aqui nenhuma outra, porque, nesse caso, também não há nenhuma corrente circulando aqui. Essa corrente aqui é igual a zero, por isso, eu não gastei nem meu tempo indicando nenhuma corrente ali. Vamos para a malha que a gente chamou de malha 4. Qual é esse valor? Vou passar primeiro pela fonte de tensão. Então, vai ser menos 100 mais 1, que é o valor dessa resistência, vezes I4 menos I5, que é igual a zero. Então, a gente pode organizar isso aqui e fica I4 menos I5, que é igual a 100. O 100 passa para o outro lado positivo. Essa equação, não posso mais chamar de 1, vou chamar de equação 4. Equação 4, 5 e 6. Agora, vou para a malha que eu chamei de malha 5. Poderia ter repetido, vou chamar de 1, 2, 3 de novo, mas preferir fazer isso. Outra forma de organizar. Vou passar primeiro pela resistência de 1 ohm. Ou melhor, essa resistência de 1 ohm, já que todas são. Aqui, eu vou ter I5 menos I4. Então, vai ser 1 ohm, I5 menos I4. Chego nessa outra resistência de 1 ohm, cuja corrente vale I5 menos I6. Chego nessa última resistência de 1 ohm, cujo valor vale da queda de tensão 1 vezes I5. Tudo isso é igual a zero. Tenho que dar uma organizada nisso aqui. Tenho aqui o I4 menos I4. O I5, tenho 3 deles aqui. Então, vai ficar mais 3 vezes I5. E tenho 1 e 6, que está negativo. Então, fica menos I6, que é igual a zero. Essa é a equação 5. Falta a sexta equação dessa malha aqui. Vou começar pela fonte de tensão. Então, passo primeiro pela fonte de tensão. Então, vai ser mais 2X. É a queda de tensão inicial. Mais 2X. Passo agora pela resistência de 1 ohm. Ou melhor, por essa resistência de 1 ohm. Então, vai ser 1 vezes I6 menos I5. Mais 1 vezes I6 menos I5 é igual a zero. E eu tenho que escrever Ix em função das outras correntes. E quem é Ix, nesse caso, é igual ao próprio I5. Olha só o I5 aqui, circulando para cá. E aqui eu tenho o Ix descendo. Então, Ix é igual ao próprio I5. 2 vezes Ix é igual a 2 vezes I5. Mais I6 menos I5 é igual a zero. Então, fica 2I5 menos I5. Fica I5 mais I6, que é igual a zero. Tem uma sexta equação. Mais uma vez, eu não vou resolver esse sistema. Mas eu te dou as respostas. As respostas são I4 é igual a 133,33 amperes. I5 é igual a 33,33 amperes. I6 é igual a menos 33,33 amperes. Joia! Não estávamos atrás desses valores. Estávamos atrás do valor de I02. Quanto vale I02? É esse aqui. Vale I6 menos I5. Aqui eu tenho I6. Aqui eu tenho I5. I6 menos I5. Deixa eu escrever aqui. I02 vai ser I6 menos I5. I6 vai ser igual a menos 33,33 amperes. I5 menos I5, que vale 33,33 amperes. Finalmente, a gente encontra que I02 vale menos 66,33 amperes. Aqui devemos relembrar. Estamos atrás do valor de I0. Achamos o I01, que é o valor da corrente que estamos atrás, quando apenas a fonte de corrente está no circuito, a fonte de corrente independente. E achamos agora o valor de I02, quando apenas a fonte de tensão independente está no circuito. Agora podemos achar, finalmente, o valor de I0 final, que é a soma das duas. Afinal de contas, cada fonte separadamente tem a sua contribuição e a soma das duas vai se refletir também na soma das correntes I0. A soma das duas, eu quero dizer, a soma dos efeitos dessas duas fontes vai se refletir na soma das correntes I01 e I02. E quanto vale o I0? I0 é a soma dos efeitos dos dois zeros parciais, I01 mais I02. O I0 vai ser igual a I01, que encontramos como valor zero, ou seja, a fonte de corrente não está contribuindo para a corrente nesse ramo, enquanto que o I02 vale menos 66,33. Então, vamos fazer essa soma. Vai ser zero mais menos 66,66. Então, I0 vale menos 66,66 amperes. Pronto. É essa a resposta que estávamos atrás. Aqui só uma coisinha que eu percebi agora que eu errei. Não vou fazer, não. Vou trocar aqui, 66,66. 66,66. Como eu coloquei, inclusive, aqui em cima. Terminamos essa aula. Se você gostou, acredito que seja justo que você deixe o seu registro através de um like. E, se possível, compartilhe com uma única pessoa que seja de interesse. Eu dou ênfase a uma única pessoa, porque eu prefiro que você compartilhe com uma única pessoa que se interesse pelo conteúdo do que envia para um grupo que as pessoas não estão verdadeiramente interessadas. E o material se perca, o link se perca, junto com outras coisas mais que são postadas diariamente. Aguardo você na próxima aula. Vá na playlist, dá uma olhada nos outros cursos do canal. Até breve!